Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete vai cair e nem chovo Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete vai cair e nem chovo com beijão do meu tapete Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Quem mandou banca herói Eu plantei dinamite no quintal de casa chateei na segurança Quero tipo a nada, reforcei o armamento a senal de quadrilha No ataque, defesa, treinamento de guerrilha gambiarra Na cerca de arame farpado liguei na rede elétrica pra dar choque no soldado Vai cair que nem chovo quem mandou banca herói O cojac já foi branco agora é preto que nem nós Detectou de presença ultrapassou ele apita Só faltou o muro alto comigo na guarita Desculpeio tá na mão, atento na sirene Quando vim bater de frente quero ver quem é que treme A chave, a senha no ato mostro o mandado sim Tá sem permissão, juro que eu mato Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete vai cair e nem chovo com beijão do meu tapete Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Quem mandou banca herói Invadiram meu barraco, picotaram meu colchão Caralho, cadê meu dinheiro? Atiraram no meu cão Comeram, beberam, tem recado na parede Amanhã vamos voltar Só aumentou a sede, cinzento do caralho Quer beber meu sangue no jornal? O que sai morto na guerra? Entre ganhos, cinco, 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 sete, um, dois, um, artigo doze Vão forjar um latro, emitir fazendo pose Paguei o que devia, já me reabilitei Não vou voltar pro crime pra sustentar vocês com propina Pedágio, dinheiro falsificado pra gastar com sua puta No pônico e todo sábado Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Vai cair e nem chovo Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Isso, caiu um poro Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Vai cair e nem chovo com beijão do meu tapete Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Isso, quem mandou banca herói Há muito tempo um cinzento me parou, me tratou bem Depois desse santo esbarrei com mais de cem Tudo pilantra, louco, mal intencionado Se tivesse sozinho, já era afinado Doente de vontade, preparado pra morrer Fiz yoga, jejuei pra mente fortalecer Se tivesse um avião, seria kamikaze Suicida consciente, o preto aqui tem base na cadeia Eu aprendi que o crime não compensa Depois que eu vi do juiz minha sentença Eu saí do presídio, continuo criminoso Perseguido, pressionado a fazer tudo de novo A minha cara é essa bistura e não faz conserto Biotipo de bandido, ódio dentro do peito O crime é que nem creme Com ele, muita gente rica geme O crime não é o creme Com ele, só o pobre sofre e creme Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Vai cair que nem chove o fogo Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Vai cair que nem chove o fogo Beijão do meu tapete Atravessa a cinzenta aqui pra dentro sem colete Eu sou quem mandou banca herói Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Branca como a neve, suja como a lama Ela se desce leve, bate em cama em drama Branca como a neve, suja como a lama Ela se desce leve, bate em cama em drama Uma carreira, duas carreiras, na terceira você tá mordendo a orelha O que você me diz? Esse pano é giz, esse é da boa A dupla é seu alíngua, os dentes, põe mais uma pra gente Que o dia foi só estresse, mas vê se não esquece Foi tipo faixa de pedestre, que hoje eu vou ficar tricando Desce uma cerveja, que a minha garganta tá coçando Não é apologia, estou façando gíria Porque pra mim é assim, bom pra você e bom pra mim É só o ouro, olha só o que está na pedra É só uma onça e você leva Mas cuidado, aprecie com moderação Você sabe o coração, acelera Você perde a fome, o sono, aumenta a adrenalina Carrega as bateria, é pura vitamina Ei, sem essa, esqueça as propagandas Já sei da sua fama, tá aqui a grana, imita o produto Tem uma nota aí? Faz o canudo Pega uma capa de CD no porta-luva Pode ser esse mesmo dos vadios louco Seis horas da manhã, pra gente é pouco Vamos dar um rolê na capital, depois vamos pro posto Você sabe que as dona gosta É tudo para o fino nervosa Uns beijos, uns techs, depois a gente mete fé Essa porra virou epidemia Entre os playboy e a periferia Dos bandidos, a paz de família Aceitou os convites, nunca mais esquece É minha vez, foi tipo faixa de pedestre Que meu amor é branca como a neve Branca como a neve Suja como a rama Ela se desce leve Bate em cama e em grama Branca como a neve Suja como a rama Ela se desce leve Bate em cama e em grama Uma carreira, duas carreiras Na terceira eu vendi o meu pisante A verba, minha jaqueta Meu Deus, eu não sei o que aconteceu comigo Eu aceito outro vinte, agora tô fodido E aceitar o vício é mais difícil De curiosa o usuário foi um passo E é bem verdade que parar nem sempre é fácil Um cigarro, uma cerveja e uns techs Dois, três dias engatado direto Ressaque a moral e também tribla Nem consigo olhar pra cara das vadia Fui no osso e nem usei camisinha Porra, quem foi que inventou a segunda? Porra, que depressão profunda Tô tremendo, tipo varavete Com dor de cabeça e muita sede Chega, parei, foi a última vez Juro pra mim mesmo Mas malandro não para Malandro dá um tempo Depois a quarta vem a quinta Outra recaída, outro frevo Resistir é quase impossível E quando você bate o pé Diz que não quer O diabo vem em forma de mulher E diz baixinho no seu ouvido Tem boa rica, tô a fim de ficar contigo Aí já era, abriu a porteira Sex, droga e rap é noite inteira Acabou, busca mais Não tem problema E nessa brincadeira quase fui preso Perdi o meu emprego Perdi também uma dona responsa Quem me amava e segurava minha onda E eu mosquei e fiquei naquela Até hoje sinto saudades dela Nessa vida já ouvi várias histórias De neguinho que perdeu noção da hora Overdose, ataque cardíaco Insuficiência respiratória Falta de ar e uma dor nos peitos Ela te quer de qualquer jeito É ouro branco que provoca guerras Na Bolívia salva vidas No Brasil, destrói famílias Não escolhe vítimas A diferença é o tratamento Filho de rico vai pra clínica Qual é a doença? Dependência química Filho de pobre, pura safadeza Desprezo e muita feia Vai aprender Tudo sobre droga na cadeia Branca como a neve Branca como a neve Suza como a lama Ela se desce leve Mata em grama em grama Branca como a neve Suza como a lama Ela se desce leve Mata em grama em grama Tranca como a neve, susa como a lama Ela se missa leve, bate em grama em grama A CIDADE NO BRASIL Perguntou se eu era até, pergunta besta qual é? Cê quer treta comigo? Coroa sem noção, vai querer correr o perigo Eu fui pra casa no caminho, não parei de refletir Será que Deus resolveu? Agora me persegui há quase um ano Depois do meu último homicídio, num barraco decidido Sentei a sono, Patrícia era ladrão, conhecido também, ex-presidiário Me devia uma ponta, quis me fazer de otário Tava nós dois no bang, assalto bem sucedido Ele ficou com os eletro pra vender e deu perdida E sumiu, carai fudeu, desapareceu Nunca tá tal, ligou, tô preso, respondi problema seu Só quero minha cota na palma da minha mão Cada onça do negócio sossega minha ambição Na rua, no mundão, ladrão já esqueceu Anda pra lá, volta pra cá, desfilando a Galisteu No dia anterior, me trombou no giro louco O catei pela camisa, quase quebro seu pescoço Disse que era homem novo, crente convertido Palito, terno e gravata, até tava sorrindo Me mostrou um livro preto, me falou de salvação Terrisada na cara do plego, sente o frio do oitão Vou te dar somente um dia, depois quero meu dinheiro Se vira, faz seu corre, assalta a quenga no futeirão Então pede seu pastor, o dízimo do senhor Mete a mão na sacolinha, escondido no louvor Coronhada na cabeça, pra mostrar poder, maldade Chutei ele ali no chão, somente por crueldade Reagi, cê tá louco, nem mexeu na agressão Mas no final, sussurrou Jesus te ama, irmão Eu fingi que não ouvi, fui direto pro boteco Bebê, cheirar, fumar, com as vadias, fazer sexo Momente, palavra, sangue ruim, carniceiro Acordei na intenção de dar trabalho pro couveiro Dia esquisito, diferente do normal O tempo fechou de repente Ué, cadê o sol naquela tarde? Na casa do cara entrei, tava vazia Desde geral, sem sucesso, quarto, sala e cozinha Sentei pra fumar, um deu até tempo de pensar Nem é tanta grana assim, pra eu ter que matar Tô com os pensamentos estranhos, acho melhor deixar Mas em minha moral, onde vai ficar? Aí a noite cai, fico naquela impaciente Anda logo, termina, esse culto de crente Às dez ele chegou, a porta abriu lentamente Tranquilo, nem assustou, sentou na minha frente Pela primeira vez, confesso, treme na base No instinto, puxo o cão Ladrão, boa viagem Então tá bom Você veio até a mim como se fosse seu dom Nessa história por um fim Louco, cheio de sede, pude ver o seu olhar Resposto a qualquer custo do meu erro me cobrar Relembrei de antigamente, duas novas e vários pentes Dois doentes mentalmente atrás de algo reluzente Ouro, rubi, esmeralda, diamante, por que não? Dólares, é o carpe diem dentro do cofre da mansão Meu apetite realmente era mais do que febril Chega a me dar arrepio só de lembrar os fuzil Em minhas mãos e a vítima com a mão na nu corando Sua ação sempre rispida no chão, corpo sangrando E você não entende, é difícil, eu compreendo Aquele que enfiava bala e era seu parceiro truta Já faz um tempo que dessa ele partiu Aqui na sua frente tá mais um que Deus ungiu Morri e nasci pelo sangue do calvário Aquele que era monstro ao seu lado foi enterrado Dentro de mim você veio até aqui propor Que o anjo serafim me levasse ao teu senhor Inconscientemente veja bem Mano, cê não sabe que minha morte servirá pra ser feito outro milagre Em nome do Senhor Jesus pra tudo tem propósito Do início do ciclo vital até o momento do óbito E seja feita a vontade do meu mestre Celebro um ano atrás aquele humilde pedestre De chinelo e uma bíblia debaixo do braço O encontrei na cadeia pregando um salmo Perguntei, ô meu bom que te traz que no inferno Se o justo sei que tu és e o caminho que segue é o correto Me respondeu É você meu amado irmão aqui para esta missão Em nome do Deus de Abraão Eu lhe convoco, levanta e segue a minha lei Que um dia morrerás, mas serás em nome do rei Me arrepiei de joelho ali aos prantos Aceitei receber o Divino Espírito Santo A sua arma que um dia já foi nossa Agora aponta para mim e sinto a sua voz raivosa Que não é em vão, o dedo acionado no cão Vai atirar em meu rosto, balas em meu coração E sem perdão, sento o aço e puxo o gatilho Porque no céu eu estarei à direita de Cristo Aqui caído e você me chutando Enfim meu coração parando Posso até sentir o manto De quem me acolhe no seu olhar Eu vejo que no fundo ainda sofre Mas tudo tem seu preço, né? Chegou a hora e tem anjos do meu lado Alcancei a glória que tanto tinha sonhado Feliz em saber que a minha morte servirá Como passaporte para no céu você poder entrar Vem na minha memória Isaac, Dima, Salomão O eco do disparo como se fosse um trovão A pente baleado, imóvel mais tranquilo Adeus, te espero acima das nuvens, meu amigo Embora que vos digo que fique na lembrança Querido, enfim, Jesus te ama Foi mentira dizer Veja como é Invadir sua casa Amarrei sua mulher Seu filho tá no quarto Jogando videogame Eu no escritório Tomando café com creme Já mandei subir Misto quente e vitamina Não vou sentir remorso ao embrulhá-lo na cortina Tudo bem com você É que fiquei preocupado Deveria ser esperto ao contratar seus empregados A babá Eu planteio vigia também Conheço sua rotina Quando vai, que hora vem Emprego que é meu, talvez te deixe de lado Compre a sua parte Conforme o combinado A grana do assalto Não tá no lugar Dos brincos ao Rolex Dos diamantes ao colar Lá devia ter Quase dois milhão No cofre da mansão Sem chance pro patrão Ganhei a confiança Da empregadinha Dom Juan Casa Nova Tudo bem Gatinha Deputado reeleito Morador do Lago Sul Dilapidei o patrimônio O barão tomou no c... Tudo combinado No dia seguinte Setor comercial As dezesseis e vinte Descuidou no banco Sete e um de Amador Você diz com nove e zero E me entrega Sacou? Vou cair porque quero O crime é pequeno A civil não saca nada Vai ficar só no veneno E você do lado de cá Cuida do nosso dinheiro Gasta só o necessário E não vacila parceiro Vagabundo também morre Vagabundo também morre Vagabundo também morre Sujeito homem até morre É verdade que cê passou Mais de três lá na Papua Adoeceu, ficou fraco Magro que nem bambu Só quis te ajudar Alivia seu sofrimento Achei que era hora De fazer investimento Cê tava pra morrer Onde eu de dentro Me ligou Coisa tipo HIV Muito séria Sacou? Desentope, pilandra E diga como fica Meto bala na criança E na mulher Vai a pica Tu só tem duas horas Quero cash Não cheque Se passar Um minuto Dá adeus pro seu moleque Caralho, fudeu Ele tá falando sério Um milhão de reais Em vez da três No necrotério Achei que era esperto Quis me dar de bem Dei um tiro no espelho Meu filho virou refém A mulher Quis se foda Não gosto da vadia Dei ouvidos pra cadela Me lasquei Maldito dia Armei pra cima do mano Pra acabar com sua vida Estocada de caneta Veneno na comida Esparceiro, safado Cabretou Me traiu Vou limpar sua bunda A combusta de bombril Sem seguro Preso morre Eu ressuscitei No pátio me liguei Quem veio pra cima Eu matei Eu tô preto forte Vagabra Nego de sorte Paguei pra te deitar E você tá que nem Em um porte-sé Mesmo ponta firme Tenho que admitir Mas já fiz Tá feito É avançar ou desistir Te conheço bem Não teme os polícia Vou envolver outros bandidos E ver você virar carnista Adão se torne No cor Vagabundo também morre Adão se torne No cor Zum 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 Morre Adão se torne No cor Vagabundo também morre Adão se torne No cor Sujeito homem até a morte Alô, quem é? É o preto Guimarães Tem serviço pra você Traga os seus cães Ação profissional O grupo é de extermínio Mata o meu desafeto Mas cuidado com o menino Foi sair do presídio E vai direto pro inferno Sua casa será de terra De madeira O seu terno Que se meter comigo Agora caga, passa mal Ladrão, pé de chinelo Metida intelectual Condomínio Fechado Cometido é criminosa Se com o homem cada carro Só arma silenciosa Uma luz tá acesa O resto tá apagada Do quarto do meu filho Vem uma gagalhada Fico satisfeito Mas não por muito tempo Otário pra caralho Cometeu seu último erro A porta tava aberta Entrei sem resistência E que tudo ficou claro Agora pede plemência Sempre vi o desfecho Caí numa cilada Vingança em alto nível Ação bem planejada Quem tava do seu lado Sempre esteve comigo Tudo tem seu tempo Dá seu último suspiro Vagabundo também morre Vagabundo também morre Vagabundo também morre Fantão se dói no cor Sujeito homem até a morte Voz sem medo Provérbio X A palavra de Deus diz Jesus falou a seus apóstolos Cure os doentes Ressuscitem os mortos Expulse os demônios Por infícios leprosos O adutério começa nos olhos Não julgue pra não ser julgado Perdoe para ser perdoado O evangelho é doce E também amargo Anuncia salvação Provoca perseguição Ore pelos seus inimigos Ore pelos seus inimigos Ame seu irmão Porque o homem não vive Só de pão e tão Pra se cumprir o que foi dito pelo profeta O filho do homem vai ser traído e negado na terra Assim como a verdade liberta A mentira escraviza E pertence ao maligno Louve e adore somente o Deus vivo Na plenitude do número 7 O homem sempre a imagem do Deus que ele adora e serve Não faça como os hipócritas que rezam nas esquinas Somente para serem vistos Se tem sede Jove e beba do amor de Cristo Faça como o mais louco dos loucos O Batista João Que pela fé anunciou sua vinda No Rio Jordão Não leve ouro nem prata Somente o amor e o perdão Quem tem mais do que precisa Divida com seu irmão Jesus amou numa terra de guerras e ódio Converteu ladrão prostitutas Colgador de impostos Quem é que vai ficar de pé Diante do filho do homem Que deixou o amor Toma o sinal do seu nome Quem ficará De pé diante do filho do homem Só quem tiver o sinal do seu nome Quem ficará De pé diante do filho do homem Quem ficará O vento do oriente Sopra a vela que leva Os marujos capitão No parco da favela Joga os potes Salva a vida Nos bares dessas vielas Saliva com terra Nos olhos da justiça cega Três dias no ventre do grande Monstro marinho No mar de rosas Agora maremotos De espinhos O gosto alegre do sol Na boca triste da noite Olhar mais forte Indefeso Na madrugada das dores Maculado pela lama Dos fonemas Malignos Sílabas Palavras Frases E falsos períodos Rasteja mendigo Implora Se entrega Por trinta moedas De atenção Nessa tua tigela As notas surdas Nunca fazem perguntas Apenas executa A mais Tenebrosa E fúnebre De todas as músicas Pés de patentes altas Esmagando as uvas Pacto de quem se alimentou Das visceras de Judas Contrações involuntárias Toda insanidade Escondeu a verdade Perdeu a última metade Leilão das almas No fim da tarde Arrancam sua pele Brincadeira Covarde Selvagem Saudade Muita saudade Da minha linda cidade Nova Jerusalém Tô aqui só de passagem No horário solos Com a leveza Do voo Da borboleta Nas mais brancas areias Do canto da sereia Que hipnotiza Distrai Desequilibra Tonteia Apologia Bruxaria Dupac na veia Enrola a seda Puxa prende A canção aconselha Barre pra baixo do tapete A poeira da tristeza Mania enferrujada De tampar o sofá peneira Quem quer fugir Então foge Quem é de guerra Guerreia 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 Existe um sinal Que Deus colocou Na alma do homem E esse sinal É o amor É o sinal Do seu nome Quem ficará De perto de ante o filho do homem Só quem tiver O sinal do seu nome Quem ficará De perto de ante o filho do homem Quem ficará Quem ficará De perto de ante o filho do homem Só quem tiver O sinal do seu nome Quem ficará De perto de ante o filho do homem Sábado, três horas da madrugada e eu aqui Tomando vinho com os parceiros, cada um fala um pouco de si, dos seus problemas E nesses momentos é simplesmente inevitável Eu sempre me lembro da mulher que passou pela minha vida e que deixou muitas saudades Muito tempo se passou, eu nunca mais te vi Você saiu da minha vida, sem se despedir Tudo bem, a culpa, eu sei de quem é Vacilei, dei bobeira Perdi minha mulher, que tava do meu lado, mas que eu não dei valor Reneguei seu amor, te fiz sofrer, senti dor Era eu no mundão, cercado de vadia Na prostituição, gastando o que não tinha Quantas vezes eu fui na sexta e voltei só na segunda Droga, sexo, batom, perfume de vagabunda Em casa sozinha, minha companheira Tentando dormir, acordada a noite inteira Preocupada comigo, se eu estava vivo Se havia sido preso ou morto Trocando tiro, metida bom demais Machista, altário, incapaz de me lembrar Do seu aniversário, mas você não da vestia Sempre me avisava, não abuse da sorte Eu que não escutava, infiel até umas horas Do seu lado, sempre ausente Debrecha pro inimigo, ele agiu livremente Eu recebi um convite, era só ladrão de elite Você disse que não bateu de frente em teu palpite Quando o esquema é fácil, no final a cena é triste Na função, cateu os malotes Entrei forte com a mão firme E a parada não rendeu Um bandido até morreu Na fuga, passei batido Nem sei como aconteceu Quando voltei pra casa, encontrei ela vazia Falta os pratos sobre a mesa com comida envelhecida Tanto tempo tentei ao seu lado viver Mas agora não vai dar Cansei Eu prefiro a solidão que te dar meu perdão Você feriu meu coração Amor Nessa vida de dor Sofrimento e rancor Não, não me pensa pra voltar Acabou É, nego A ferida fica aberta Só reclama Tô frio Quem perde a coberta Você tinha de tudo Mas achava que era pouco Uma mulher que te amava Mesmo tu sendo louco Sua história é mesmo triste Mas não é a única Uma paz de camarada Vive na mesma se nunca Cole hoje o que plantou Desprezo, melancolia Arrependido Depois Que perdeu a família O pego, boca, boemia Hoje é na casa da tia Gasta grana Otário Come e paga essa vadia Cada um faz o que quer Sua cabeça é seu guia Não reclama se depois Pega outro na fita Nego homem eu também sou Mas maldade tem retorno Aqui se faz Se paga o que é quente Fica mono Mó caô cheio de ginga Estilo fenomenal Sua dona te deixou E é pra valer Fiquei mal Quem maltrata Despreza Abuso, humilha, mata É o mesmo que acusa A vida de ser ingrata Mas que porra Aí não dá Nem tem como reclamar Pescou o peixe grande Mas soltou ele no mar Tem cara que nem nós Que vive na malandragem Que um dia Bafi cansa De fama, de vadiagem Aí só quer mulher honesta Que seja só sua E não essa que não presta Que a gente cata na rua É perdão que cê quer Nego paciência Meu conselho é esse mesmo Aí me dá licença Amante não é mulher É puta não é namorada Deu rolê com a vagabunda Cara dura de mão dada Foi vacilo Só derrame Mil arrependimentos Meu Deus como eu queria Poder voltar no tempo Consertar Meu erro fazer tudo diferente Ficar só com ela E não errar novamente O que eu mais queria Era poder te encontrar Te pedir perdão Fazer você voltar Fazer você voltar Pra mim Tanto tempo tentei Ao seu lado viver Mas agora não vai dar canser Eu prefiro a solidão Que te dar meu perdão Você feriu meu coração Amor Nessa vida de dor Sofrimento e rancor Não, não me pensa Pra voltar Acabou É dois tipos Entra aí Liga o som que é rapidinho É só uma ducha, vou meter os pãs Se tiver com fome Vai na cozinha e bate o rango Vamos sair saindo Chega chegando No estilo bandido Onde vou sou bem-vindo Respetando as caras Sempre fazendo amigo Cachorro louco Cão de guerra Acertou quem disse Que só se cansa quem espera Agora não tem mais jeito Sou eu Os meus parceiros A família é grande Eu de mel mesmo Aumente o som Quer voz sem medo E vê se não esquece O som aqui é rap E os bancadão Eu curto quase tudo Irracionais a facção Cantando e dançando ao mesmo tempo Tomando mais no bar Viajo no popular Zé Ramalho e Legião Bom Só curto o que é bom E admiro a boa letra Cássia L e Raul Seixas E a conversa fica boa Com um tiro a gosto E uma cerveja E rola nostalgia Relebrando as antigas Falando da gente E também de outras vidas De polícia e política De como anda quebrada Cagoeta se tomar Morreu de tanto apaulado Pé de pano também Morreu com tiro na cara O mano ali vacilou Rodou por quase nada O relógio acelera E o tempo não para O galo anuncia Já é madrugada Assim que vive a boemia Troca a noite pelo dia Você só me vê Depois que o sol esfria Sexta-feira Muita teta Sabatão É muito louco E no domingo A tarde é nóis de novo É nóis de novo Sexta-feira Muita teta Sabatão É muito louco E no domingo A tarde é nóis de novo Sexta-feira Muita teta Sabatão É muito louco E no domingo A tarde é nóis de novo É nóis de novo Sexta-feira Muita teta Sabatão É muito louco E no domingo A tarde é nóis de novo Comecei na quinta Curti na capital Sexta-feira foi em Brás Tomei uma com a geral Sabatão é nóis novo Espancadão Escuto de longe Não tem polícia Nem bandido Aqui ninguém se esconde Samambaia Norte e Sul Sexta-feira Leste e oeste Recanto Santa Maria Aqui quem manda é o rap Só Cê liga que eu tô esperto Já segurei meu ingresso Comigo é assim Vou curtindo Inicio até o fim Daquele jeito Balançando O esqueleto Sem maca toca Se ter mole já era O terceiro é na boca Sem guerra na minha A primeira pergunta Você tá sozinho? Não, por quê? Então apresenta as amigas Não deve quem diria A paz predomina Nos bailes rapes da vida Tá bom demais Graças a Deus Nada de tiro Morte nem enterro Só festa Alegria e muito frevo Minha paz de dona gostosa Mas tem mano que troca E você sabe a troca E o pior que é sem volta Não vi o show Não curtiu nada não Exagerou na poção Dormiu no salão Fosse lograndão Se não tem os fins Ao começo surgindo Igual o beck no chão O funk come solto Que sabe chamar atenção Dos novinhos mais velhos A união que eu espero Todo mundo curtindo Sempre do mesmo lado É Deus lá em cima E nós aqui embaixo Eu danço assim Todo envergado Sexta-feira Muita teta Sábado É muito louco E no domingo A tarde é nóis de novo É nóis de novo Sexta-feira Muita teta Sábado É muito louco E no domingo A tarde é nóis de novo Sexta-feira Muita teta Sábado É muito louco E no domingo A tarde é nóis de novo É nóis de novo Sexta-feira Muita teta Sábado É muito louco E no domingo A tarde é nóis de novo Vai, eu tirei a primeira pedra Vai, me diz que não erra Não, não quero errar de novo Não, não quero mais nenhum aborto Vai, eu tirei a primeira pedra Vai, me diz que não erra Não, não quero errar de novo Não, não quero mais nenhum aborto Como eu queria Crescer na sua barriga Depois de nove meses Vem a luz do dia Sente o carinho e o gosto do seu leite Chorar de cólica e sorrir de repente Aprender os primeiros passos Primeiras palavras Aprender os primeiros passos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.